Olá pessoal, Ney Wellington, site Alô Chavantina, hoje pela manhã, segunda-feira, por volta de sete e meia da manhã, a dona Zilda, uma trabalhadora de Nova Chavantina, deixou a sua bicicleta encostada em uma árvore em frente ao seu local de trabalho, no bairro Estilac Leal, de frente para a BR-158. Apareceu um ladrão, sorrateiramente, como um gatuno, como um rato de esgoto, e levou a bicicleta da dona Zilda. Essa bicicleta usada é a ferramenta de trabalho desta cidadã nova chavantinense, que utiliza a bike para se deslocar para o seu local de trabalho, para o seu meio de sobrevivência. Com muito esforço, com muita luta, a trabalhadora batalha no dia a dia, e aí aparece um elemento como este, que nós estamos vendo na imagem, e simplesmente leva a bicicleta. Um vagabundo, um ladrão, pé de chinelo, que provavelmente vai tentar trocar essa bicicleta por drogas. A gente fica indignado, porque nós sabemos como a vida está difícil para as pessoas, e de repente, um ladrão, uma pessoa que não tem coragem de trabalhar, que prefere dar o tombo nos outros, promove uma ação como esta. Qualquer informações, o telefone está na tela, e você pode acionar as autoridades policiais, ou passar uma informação aí para a dona Zilda. Se você conhece este homem, entre em contato com as autoridades policiais. Hoje foi a dona Zilda, mas se ninguém fizer nada, esse elemento com certeza vai continuar furtando na comunidade. Ney Wellington para o site Alô Chavantina. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL